Neste momento, convidamos a capitã, Dedeia, para receber, todo o time, o troféu de campeão da sexta-daça de assuntos clubes, a peça do ano seguinte, o Leme Ativisão. Homestrut. Esquip 175! Esquip 75! Threira Wascabing A festa não para DJ Gilson Mix A festa não para 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 A festa não para